Eita, zoada de carro da peste passando pra lá e pra cá, isso é minha amada pro zumbi. Eita, olha a tinta. Agora eu vou usar uma coisa a turma e se deu trabalho pra achar. Sim, e cadê o troco? O troco? Sim. Não, foi ser real mesmo, com mais. Vixe, como as coisas aumentaram com o PADP. Olha, gente, a caristinha tá demais, vixe. Deixa eu ver aqui na nota, pois. Não, essa nota aqui, eu acho, não é da tinta não, rapaz. Essa é duas galinhas que eu comprei pra comer no rosto. Deu pra procura, não é da tinta, vixe. Ah, foi tá certo então, se eu esquecer, você tava com medo, né? Ô, Rosinha, eu já posso botar a mim pras galinhas? Oxi, Marujinha, é essa hora que não dá pra comer as galinhas ainda. Não vai dar com medo, que nós estamos morrendo de fome. É porque eu tinha esquecido. Ai, minha nossa senhora. Agora ia desleixar, vixe. Ô, meu Deus. Mas e para onde é que o senhor compra a minha tinta, né? Eita, meu Deus do céu. Cabeça que é, sem te dar minhas galinhas, ué. Vai tá aí, tenta ainda. Tô vendo o rosto direto na minha cabeça, meu Deus. Ô, meu pai do céu. Pra que é moleque que eu fui fazer aquilo? Ô, aquele pensamento na minha cabeça deu errado. Pra eu mesmo. Mais de oito dias. Dentro do mato, parou no mato. Tinha fome. Eu não sei o que o negócio desse. Não sei como é que a galinha tá em casa, não sei se tá em casa na casa da mãe. Tá eu agora que meio doido. Assombrado. Eita, meu Deus. Oxi. Aquela casaria, meu Deus do céu. Eu tô erreiado. Eu tô erreiado meu. Eu comprei um cérebro já pra eu? Mentira! Oi, rapaz, olha! Mostra! Aqui é o jogo da cobrinha! Tu gosta de jogar? Nunca joga esse jogo não! Como é que joga esse jogo da cobrinha? É a cobrinha comendo bicho! Bicho, Madi! Mostra também! Deixa eu botar tanto vermes, hein? Poxa! Agora parece que as galinhas tá masco! Será que se sumiu alguma, meu Deus? Ué! É tu? Eita! Como é bom! Deixa eu jogar um pouquinho! Tu quer jogar, né? Hehehe! Agora não vai achar a vaçã do seu lado! Para, meu Deus! Ficou tudo escuro! Quem é? Eita que isso! Seu Chucinho, meu Deus! Seu Chico! Cala a boca, meu Deus! O que que aconteceu com o senhor? Tá com mais de outro dia, meu filho! Que eu só vejo o mato! Só tava no mato! Ô, Chico! Por que? Ele tem uma ruida aí, pelo amor de Deus! Ô, meu Deus! Mas explica o que foi que aconteceu com o senhor! Rapaz, você vai ler! Se não eu carregar perto da rua, né? Rapaz! Mas, seu Chico! O que que eu quis fazer isso, seu Chico? Deixa eu ficar um pouquinho do jogo da cobra! Pera aí! Pera aí! Deixa eu comer mal o bicho, rapaz! Eita! Eu tô... É trago um dia! Meu filho, não me apresenta aí, vai não! Olha! Tem, Bih! Quer se comer bem? Tem aqui, também, pois! Olha, olha, irmão! Deixa eu falar... O pavio tá aí, mas, Rosinha, deixa eu falar pra eles! Que dizia o seu Bihão! Tu é doido! Se dizia aquela peça é reclamar a polícia! Eu queria tá suelendo pro meu lado, rapaz! A gente tá aí, meu filho! Não tem gente pra me esconder aí, pelo amor de Deus! Não gosta de qualquer coisa aí, meu filho! Ô, seu Chico! Mas o palo de Bihão é de confiança! Aquela peça não é de confiança não, rapaz! Ele é doido! Mas margarine com o senhor! Olha, sabe de onde? Olha, sabe que eu também tô me ajudando, me fiz a peça! Olha! Eu vou tirar minha boca e tu me dá essa toalha aí, vai! Não, 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 não! Tira essa merda, rapaz! Ei! Tu não posso tá gritando, não! Agora é tu, né? Uhum! Ô, comando! Mas tu gostasse da cobrinha! Gostei! Eita, rapaz! Lá vizinho, tá lá pro cheiro mesmo! Fica aí, rapaz! Aí quando for depois, olha! Eu vou um jeitinho e mando trazer pra tua essa camisa aí, viu? Tá certo, tá certo! Que é a minha camisa preferida, seu chefe! Toma, rapaz! Tem que cuidar com a bichinha! Tem que cuidar com a bichinha! Tem que cuidar com a bichinha! Que que tu acha se tu brincar com ela hoje? É melhor com essa, né? É! Minha caminhar brincou! Pode dar uma brincadinha ligeirinha! O senhor quer ali no outro quartel? Rapaz! Pra que dali eu vou manhã! Lá que tá chegando dia de final, eu não quero coja! Toda vez que eu vou fazer o maior trabalho! Eita, seu Chico! A roupa tarde ficou boa no senhor! O senhor gostou! Deixa de ser bente, rapaz! Capa beca da porra! Oh! Deixa de ser bente, rapaz! Capa agoniado pra correr aqui! Olha! Eu vou dizer uma coisa, viu? Capa velho! Se algum acaba perguntar a você! Olha! Você fica de conta! Eu não apareci aqui não, viu? Pessoal, por favor, viu? Não! Tá certo! Mas toma meu chifre de sorte pra dar salvação! Que porra de chifre de sorte! Ele tá só certo pra tu! Essa merda! Pega o chifre da porra daquele abetalhado! Olha! Pelo amor de Jesus! Ai, meu Deus do céu! Que Deus cuide do bichinho de tudo certo! Põe embora pra querer! Bora, Daniela! Eita, covarde! Hihihi! Aqui vai ser uma pau pronta! Hihihi! Ai, cara da nega! Oxê! Ô, coisãozinho! O que foi? O que foi? Na vezinha passou um assustador ali agora! Vixe, o que será que aconteceu? Vem, Zá! Viu como o sol tá quente? Vou começar a varrer esse terreiro por aqui! Puxi! Que comadre Bill é seu, Chico! É, rapaz! Será que ele vai ajudar o Laranje bem? Vem, não! Está correndo da polícia! Está se fazendo! Pera aí! Vê se fica quietinho! Vem! 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 Toma, ladrão de urna da bavonca! Vem! 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 Eu sonhei que eu tava voando na vassoura, acabei caindo nela! Foi! Foi! Eu caí! Foi dessa cacentada! Olha! Não começa com um besteiro não! Não dou nem outra! Vem se... Tá certo! Tá certo! Olha! E por que tu tá com a roupa do seu Chico, hein? Já vi se... Eita! Eu não lembro não, Rosinha! Sabe o que foi, comadinho? Quem passou correndo ali foi seu Chico com a roupa desse besta, rapaz! E por que eu não lembro mais? Será que foi a pangada que eu recebi na cabeça? Agora tudo isso pra escapar da polícia! Aquilo é malandro velho! Não tem nada não! O mal dele tá guardado! Graças a Deus, meu Deus do céu! Me levei! Vou caminhando agora devagarzinho, de cabeça baixa, porque quem me vê daqui pra lá pensa que é laranjinho! Vamos embora!